Música Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus Paz O seu nome é Jesus Cristo Jesus Nele a gente pode confiar Nele a gente pode, pode confiar Jesus, Jesus Jesus Nele a gente pode, pode confiar Nele a gente pode, pode confiar Não serão tribulações Não serão nem as lutas do viver Do viver que nos separaram Do amor, do amor de Jesus Jesus Nele a gente pode, pode confiar Nele a gente pode, pode confiar Jesus, Jesus O seu nome é Jesus Nele a gente pode, pode confiar Nele a gente pode, pode confiar O seu nome é Jesus Nele a gente pode, pode confiar Nele a gente pode, pode confiar O seu nome é Jesus Nele a gente pode, pode confiar Nele a gente pode, pode confiar Nele a gente pode, pode confiar